Olá, boa tarde! O TV O Jornal 1ª edição está no ar hoje, quinta-feira, dia 7 de janeiro, e vamos saber quais são os destaques de hoje. Plano de imunização contra a Covid-19. Prefeito Jorge Seba participa de reunião virtual entre os 645 prefeitos do Estado e junto com o governador João Doria para tratar sobre o plano estadual de imunização, a reabertura econômica e flexibilização da quarentena, além da política econômica. Doação de sangue a vagas para doações neste sábado. Se você tem interesse em ser um voluntário, a gente te passa as orientações. Comércio aberto em horário especial neste fim de semana, no sábado. Lojas ficarão abertas até às 6 da tarde, como tradicionalmente ocorre, no segundo sábado do mês. Tem ainda as vagas de emprego para a Votoparangue região e a dica do quadro mais verde, que hoje é sobre árvores frutíferas. E tem novo técnico no cave. O Clube Atlético Votoparanguense confirmou o Rogério Correia como novo treinador. A Pantera disputará a Série A3 do Campeonato Paulista neste ano e inicia a pré-temporada no próximo dia 18. O início da competição está marcado para 7 de março. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no TV O Jornal, que só está começando. O prefeito Jorge Seba participou ontem de uma reunião virtual. entre os 645 prefeitos do estado de São Paulo que tomaram posse e o governador João Dória para tratar do plano estadual de imunização, a reabertura econômica e flexibilização da quarentena e a política econômica. Também participaram secretários estaduais e membros do centro de contingência do coronavírus. Vamos falar agora com o Jociano Garofolo, que traz mais informações sobre este assunto. Boa tarde, Jociano. Olá, Stephanie. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal sobre a vacinação contra a Covid-19. O prefeito Jorge Seba afirmou ontem que quando a vacina for liberada junto aos órgãos competentes, o Otoporanga estará preparada para iniciar a imunização da população. Segundo o chefe do Poder Executivo, a administração municipal está trabalhando na estruturação da rede para aplicação das doses e também para o armazenamento das vacinas e toda a organização de um plano municipal de vacinação. Ainda ontem, a secretária da Saúde Municipal, a Ivonete Félix, fez uma reunião com técnicos do Departamento Regional de Saúde, ligado à Secretaria Estadual, para tratar as ações de saúde pública como um todo e também sobre o plano de imunização da população de Otoporanga e da região. E sobre a reabertura econômica, que também é uma preocupação nesse período, a assessoria de comunicação da Prefeitura informou que o prefeito Jorge Seba tem se reunido com representantes de vários segmentos, como bares, restaurantes e também comércio, para ouvir as necessidades de cada setor. Segundo o prefeito, abre aspas, a prioridade é salvar vidas e proteger a população, mas também preservar empregos e atividade econômica. Fecha aspas. O prefeito Jorge Seba adiantou que nos próximos dias será nomeado o novo Comitê de Contingência do Coronavírus em Otoporanga, com a participação de especialistas, médicos, profissionais da saúde, técnicos ligados à Secretaria, Vigilância e Saúde e representantes de comércio, indústria, setor de bares e restaurantes, entre outros. Stephanie, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Joceno, pelas informações. E nós vamos atualizar agora os números da Covid-19 em Otoporanga. Segundo a Secretaria de Saúde, ontem foram registrados 24 novos casos confirmados para a doença. No total, são 6.983, dos quais 8 estão internados e 5 em UTI. Curados, são 6.710. Casos suspeitos que tiveram exames encaminhados para laboratório, são 929. E dois pacientes estão internados suspeitos da doença. A gente lembra e reforça que a Secretaria de Saúde tem o serviço de monitoramento e plantão 24 horas para esclarecimento de dúvidas. O telefone é o 0800-771-8070. E na ação da Casa de Otoporanga, que atende pacientes aqui da cidade e de outros 16 municípios da região, informou que há nove pacientes internados em UTI, em uso de respiradores, e que tiveram diagnóstico para a Covid-19. Não há suspeitas em UTI. Em alas, são oito confirmados e um suspeito. O hospital registrou ontem três altas hospitalares. Ainda falando em saúde, o assunto agora é o ato de amor que salva vidas, mas que durante a pandemia, em muitos lugares, teve uma queda considerável. A doação de sangue, a unidade de coleta aqui de Otoporanga, está preparada para receber os interessados, seguindo todos os protocolos de saúde para a prevenção do coronavírus. Nós conversamos com a Karen Silva, enfermeira da Secretaria de Saúde, e nós vamos acompanhar agora o que ela disse sobre o balanço desses últimos meses. Houve uma queda e depois teve uma busca, né? Graças a Deus nós conseguimos pelo menos manter o número que tinha em média do ano anterior, que era de 2.400 doadores e o ano de 2019 foi 2.460. Todo primeiro sábado do mês, a unidade de coleta fica aberta, mas por conta das festas de começo de ano e tal, dia 2 caiu num sábado, a unidade funcionará neste próximo sábado, dia 9. Segundo a Secretaria de Saúde, há vagas. Só para a gente lembrar, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. E neste momento tão delicado que estamos passando, a sua atitude, a sua doação é muito importante. Então, atenção às recomendações. O banco de sangue funciona às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h. Aqui no Pouso Bom, anexo ao posto de saúde. E esse sábado, nós vamos estar trabalhando no dia 9, por conta do feriado do ano novo, também pela manhã, para estar buscando a unidade de coleta. Hoje, a indicação que a gente tem para doação, para que busquem a unidade de coleta, os critérios são que tenham de 16 a 69 anos, mulheres que pesem acima de 50kg, homens acima de 51kg. Na busca da coleta, não pode estar em jejum para vir realizar a coleta. Depois do almoço, tem que estar 3 horas depois de fazer a refeição. Não ingerir bebida alcoólica um dia antes. Ter um sono, pelo menos de 6 horas, para estar realizando a coleta também. E a gente pede para que todos busquem o banco de sangue. Muita gente precisa da doação. É muito importante doar sangue, salva vidas. Além da doação de sangue, o voluntário pode ser também doador de medula óssea, ou os dois. Para doar neste sábado, reforçando, o interessado deve agendar horário por meio dos telefones 3423 2986 ou 981 16 7145. Os DDDs são 17. A unidade funciona das 8 às 11 da manhã, aos primeiros sábados de cada mês, sendo obrigatória a apresentação de documento com foto, documento oficial. Além das doações aos sábados, como a Karen disse, Os doadores também podem doar às terças-feiras, das 3 às 6 da tarde, e às quintas-feiras, das 8 às 11 da manhã. Os interessados ainda devem comparecer diretamente no local, que fica ali anexo ao Hospital Fortunata Germano Pozo Bom, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com Antônio Serafim de Queiroz, na zona norte de Votuporanga. Mudando de assunto, o comércio aqui da cidade abrirá em horário especial neste sábado. Por ser o segundo do mês, as lojas ficarão abertas das 9 da manhã às 6 da tarde. A associação comercial lembra que é preciso que todos se atentem às regras de biossegurança. Alguns estabelecimentos também oferecem o atendimento online e delivery para aqueles que desejarem fazer as compras no conforto de casa. No site da ACV tem a relação dos associados que oferecem o serviço. É só acessar acvnet.com.br barra delivery. Para acompanhar as novidades da ACV, acesse as redes sociais. Instagram, ACV Votuporanga e Facebook, que é o facebook.com.br reforçando o site acvnet.com.br Agora a gente vai para o intervalo e a seguir nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio que foi adiado devido à pandemia. Tem ainda as vagas de emprego para Votuporanga e região e a dica do quadro mais verde. Continue com a gente. Até já! Estamos de volta e o assunto agora é o Enem. Neste mês, milhares de estudantes farão o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 que foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus. André Garcia, que é coach em vocacional, gravou um vídeo a pedido da nossa produção com as recomendações para quem for fazer a prova. Vamos acompanhar. Domingo, no próximo dia 17, acontecem as primeiras provas do Enem. Neste domingo, serão as provas de linguagens, redação e ciências humanas. Os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas. A prova começa às 13h30 e vai até às 19 horas. É obrigatório caneta preta e um documento oficial de identificação. RG, passaporte, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, algum documento oficial com foto. É obrigatório também o uso de máscara durante todo o tempo de prova. Você pode e deve levar sua garrafinha de água. Você pode levar álcool em gel para usar também. Você pode levar alguma coisa para comer durante a prova, barra de cereal, chocolate, um biscoito, alguma coisa para você se alimentar. E você vai poder tirar a máscara só durante o tempo de alimentação. Não pode usar óculos escuros, chapéus, bonés. Isso tudo é proibido. O celular tem que permanecer desligado durante todo o tempo de prova. Se ele tocar, apitar, tiver algum aviso sonoro, você pode ser eliminado. No próximo domingo, dia 24, serão as provas de ciências da natureza e matemática. Os portões abrem novamente às 12 horas, fecham às 13 horas, a prova começa às 13h30 e nesse final de semana encerra às 18h30. André Garcia falou ainda sobre as informações que os participantes devem acessar ali no site do INEP. Informações essas que já estão disponíveis. Vamos ver o que ele disse. No site enem.inep.gov.br na página do participante, vocês podem acessar o local de prova do Enem. No cartão do local de prova vai estar falando o horário, vai estar falando das provas que vocês vão fazer em cada dia, o tempo de duração, o tempo mínimo, o tempo máximo de duração da prova. No site tem também um aplicativo onde vocês podem baixar no celular e consultar as informações relativas à prova. Podem consultar depois o gabarito, podem acessar o cartão do local de prova e podem fazer testes com perguntas e respostas às provas anteriores. É uma boa oportunidade para dar uma revisada nos conteúdos agora que está chegando próximo à prova. Vamos agora saber sobre as vagas de emprego para Votoporanga e região. Vamos conferir aqui na tela? Começando pela Santa Casa aqui da cidade que está contratando médico para UTI. Perfil necessário, experiência em atendimento em UTI e a pacientes graves com ou sem ventilação mecânica, preferencialmente com residência médica reconhecida pelo MEC. Os interessados devem entrar em contato pelo 99184-7305. Também na Santa Casa de Votoporanga, vaga para auxiliar e técnico de enfermagem. Entre os requisitos, possuir no mínimo 18 anos, ensino médio completo e formação em auxiliar ou técnico de enfermagem reconhecida pelo MEC. É preciso ter também o Corém ativo, disponibilidade para trabalhar nos períodos diurno, noturno e aos finais de semana em regime de escala. Dúvidas ou informações é só acessar o site santacasavotoporanga.com.br na aba editais. Informações também pelo e-mail dp4.ab arroba santacasavotoporanga.com.br e tem o telefone também 3421-8593 DDD é o 17. Ainda em Votoporanga, vaga para consultor de vendas. Entre os requisitos, experiência com vendas, ser maior de 18 anos e disponibilidade para horários de comércio. Os currículos devem ser entregues na Rua Tietê número 3309. Na nossa região em Fernandópolis, a vaga para atendente de crédito externo, a mesma vaga para Jales, melhor dizendo, Jales atendente de crédito externo, atendente de crédito e cobrador interno e em Votoporanga, a vaga também para atendente de crédito externo, cobrador interno, eletricista industrial, operador de linha UV e operador de coladeira de bordo. Para as vagas de Fernandópolis, Jales e Votoporanga, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 173422-5968. E ainda para Votoporanga, a vaga para motorista de aplicativo. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 1799632-0690. Ainda falando sobre vagas de emprego, a Unifev está com editais abertos para a contratação de docentes para os cursos de Biomedicina e Farmácia. As vagas são para sub-áreas de Farmacotécnica, Análises Clínicas e Farmacologia e Toxicologia. É necessário possuir pós-graduação, o mestrado ou doutorado. Os candidatos ainda podem se inscrever até o dia 15 de janeiro, preenchendo a ficha de inscrição eletrônica no site da instituição que é unifev.edu.br barra editais. Os processos seletivos serão realizados nas seguintes etapas, avaliações escritas abordando conhecimentos específicos e avaliação profissional direcionada à prática pedagógica. As duas serão no dia 19 de janeiro, além de análise dos currículos como meio de caráter classificatório. Os editais completos e mais informações podem ser acessados no site unifev.edu.br barra editais. Vamos agora saber como ficam as temperaturas? De acordo com o portal Climatempo, a quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens e ainda há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. Durante toda essa semana teve previsão de chuva, né? Vamos ver se a chuva chega hoje, então. Em Paris os termômetros variam entre 23 e 32 graus. Em Floreal a mínima para hoje é 22, a máxima 32. E em Votuporanga os termômetros ficam entre 22 e 33 graus. Isso segundo o portal Climatempo. E toda quinta-feira você já sabe que é dia do nosso quadro Mais Verde. E a dica que a Júlia preparou para a gente hoje é sobre árvores frutíferas. Vamos acompanhar. Oi, gente. Hoje é quinta-feira, dia do quadro Mais Verde com uma dica fantástica para você. Ao meu lado o Jorge que é apaixonado por árvores frutíferas em vasos. Olha só, ele vai dar muita dica para você que tem vontade de ter na sua casa. Jorge, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. obrigado a todos. Jorge, como que surgiu essa paixão? Justamente por eu não ter espaço para plantar uma fruta no chão, eu comecei a plantar em casa, em vasos, buscando mudas de algumas frutas exóticas adaptadas para o nosso clima. E começamos aí, eu e minha esposa apaixonamos por isso. Até onde você já foi para buscar? Ah, eu fui longe, Olambra, Herculândia, Schmidt, Suzano, nós vamos buscar mudas em canteiros sérios, mudas boas, de origem boas, nós vamos longe buscar. É importante então a escolha da muda? Muito importante, tanto o vaso como a escolha da muda. Uma muda tem que ser clonada ou enxerto para ela produzir rápido e qualidade boa. O vaso também é importante, o de plástico ou o cimento? Eu aconselho o de cimento, que ele é mais fresco, também uma terra boa, com uma boa drenagem embaixo, adubo, manutenção. Fala um pouquinho da manutenção. A manutenção ela é feita adubo a cada dois meses e também eu coloco torta de mamona com farinha de osso, isso não faz mal. Você pode e a cada dois anos você tem que dar uma manutenção nas raízes dela, você fazer uma poda porque acaba sendo no vaso um bonsai. Aí você tem que fazer uma manutenção apodando os excessos de raízes e para ela formar outra vez. Então esse é o segredo para ela produzir o ano todo? E bastante água. Todos os dias? Todos os dias, por serem vasos ela saca rápido, tem que ser água todos os dias. Sol, sombra? De preferência sol da manhã e sombra tarde, porque o nosso clima é muito quente. Então vamos conhecer um pouquinho do que você tem aqui. Vamos lá. Aqui nós temos a jabuticaba branca, inclusive ela está no vaso maior porque as raízes dela são maiores. É uma jabuticaba branca, ela é doce como a sabará, só que ela é, em vez dela ficar preta, ela vai ficar, quando ela madurece, ela fica branca. É bem exótica essa. A laranja kinkan, que é a laranja japonesa que a gente come com casca e tudo, essa produz o ano todo. Aqui nós temos o pêssego, o pêssego é uma fruta do clima mais fresco, mais frio, né? Mas ele consegue produzir aqui também. É o segundo ano que ele está produzindo. Esse daqui é a mora do Paquistão, é uma fruta bastante exótica, difícil de se encontrar, é muito rara. Você pode ver que ela está com... Ela é muito doce, a fruta dela é bem diferente da mora nativa. O limão galego também é bastante comum o limão galego. No vaso ele vai muito bem. É o quarto ano que já está produzindo, ele carrega sempre com bastante carga. também você não pode... Se for com muito excesso de fruta, você tem que ir abortando um pouquinho das frutas para senão ele mata a planta, né? Outra planta também que é bastante comum e é fácil de produzir é a seriguela. A seriguela não precisa de enxerto. Se você cortar um galho e plantar, ela vai produzir rapidinho, sabe? E aqui está a seriguela doce. Esse é o abacate. O abacate, para mim, foi um desafio plantar ele no vaso e o ano passado ele produziu. Conseguimos tirar três frutas deles. Aqui nós temos o limão imperial. O limão imperial ele carrega sem... Ele é semelhante ao limão cravo. A fruta dele também ele é listrada igual a planta. Outro desafio nosso foi a planta da maçã. Essa maçã que ela é adaptada para o nosso clima mais quente, né? Mas produz. Essa maçã já é o quinto ano que ela está produzindo. Ela também tem que ser só o sol de manhã com bastante água e aí como vocês estão vendo o fruto é delicioso muito fácil para produzir em vasos também. Jorge, fora esses, tem ainda cajamanga, pêssego, pera, goiaba gigante, nectarina, eu tenho a carambola mel, o camu-camu, o caqui, a cerola doce, a cereja de joinville. São plantas que você pode produzir em vasos, no chão, que ela produz normalmente. Essas que você tem aqui, esse tamanho, tem mais ou menos quantos anos? Ah, eu tenho algumas frutas que a maçã, o cajamanga que é mais velho aqui que está com oito anos, a maçã está com, é o quinto ano que ela está produzindo, os outros três anos, dois anos e essa mora aqui que está com um ano que eu plantei ela. Então não tem muito segredo, tem que escolher bem, né, a muda, né, que vai plantar, o vaso, a terra, mais algum outro detalhe? E bastante cuidado. Tem que ter amor, né? Amor, água todo dia, cuidado, porque uma planta, ela necessita, nosso clima é muito quente, ela necessita de cuidado todo dia. Gente, está aí a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado, parabéns, muito obrigada, viu, Jorge? Obrigado a vocês pela visita, obrigado. Está aí, espero vocês na semana que vem com outra dica, um beijo, até lá, tchau, tchau. Esporte é o assunto de agora, o clube atlético voto paranguense confirmou Rogério Correa como o novo treinador. Ex-auxiliar técnico do Atlético Paranaense, ele deixou o furacão em outubro do ano passado e passou a se dedicar à busca por um cargo de treinador principal. A Pantera disputará a Série A3 do Campeonato Paulista neste ano e inicia a pré-temporada no próximo dia 18 de janeiro. O início da competição está marcado para o dia 7 de março. De acordo com o presidente do CAVE, Edilberto Fiorentino, a escolha por Correia foi pensada estrategicamente e visa fortalecer o trabalho com os jovens jogadores, algo que o novo treinador já realizou durante sua passagem de três anos pelo Atlético. Segundo ele, a ideia é realizar um trabalho de longo prazo, visando não apenas a disputa da A3 deste ano. Então, boa sorte aí para o novo técnico da Voto Poranguense. Por hoje é só. O TV O Jornal fica por aqui para rever as nossas reportagens. É só acessar facebook.com barra rádio e TV Unifev. Uma excelente tarde e sexta-feira amanhã a gente se encontra às oito no Jornal da Manhã Unifev e depois, ao meio dia e meia, aqui no TV O Jornal. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri